Esse som tem o teu clima que me encanta e me fascina Cada dia eu sou teu de mais ninguém Faz de conta que você não sabe disso A parte de baixo, agora eu vou atravessar uma ponte aqui Essa ponte aí, sob ela, situa-se um lago aqui de Amor Nascente Atravessar, vou pra outra parte bacana aqui E é onde a princípio fica bacana pra fazer aí um piquenique aí com a família Casais, namorados, recasados Ainda bem que um dia, sem querer te encontrei Se você tá comigo, tudo bem, tudo ok Tá engraçado o que eu tô falando tanto, né? Nesse meio tempo eu vou ter que arrumar uma princesa aí pra fazer esse piquenique Fique bonito e dar uma volta aqui pra fazer um vídeo aí junto a alguém, né? Só tô falando E ainda bem que um dia, sem querer te encontrar Se você tá comigo, tudo bem, tudo ok Comparte lá no Morumbi que eu tô pensando Dá uma volta por lá depois também Passar até os cento climáticos Mais ninguém Faz de conta que você não sabe disso Continua com esse jogo até o final Joga todo esse teu chá e teu sorriso São bonitas essas plantas, né? As duas laterais aí, muitas delas Continuando aqui o vídeo Aí tô chegando aqui na parte inicial do parque Temos a entrada, temos a garita Mais a frente, logo pra cima Só pra gente ter um reflexo do ônibus passando É a Amy Bonirim E ainda tem que ir um dia Sem querer te encontrar Se você tá comigo Tudo bem, tudo ok E quem é que não gosta Quando o amor tá no pé Esses passeios assim Não tem dinheiro que pague, sabe? Pra mim me revitaliza muito Me revitaliza muito a alma E aí E aí Não tem dinheiro que pague, né? E aí Exatamente E aí E aí